E aí pessoal, bom dia! Mais um vídeo aqui no canal O Viagem Antibusas, Lucas Vieira aqui na área Pois é, agora são 6 horas da manhã Chegando mais um vídeo aqui E hoje apareceu um carro bem curioso aqui em Divinópolis, indo para Lavras Que é Exútil, reencarroçado e na carroceria do Mascarello Então, o seguinte, como eu não consegui pegar ele na rodoviária, né? Porque estamos atrasados Então vamos pegar num ponto bem famoso Assim que a maioria do pessoal conhece aqui em Divinópolis Chamado Casa da Batata Que no caso não vem de batata nenhuma Ali pessoal, nosso ônibus indo lá E na frente tem o Black aí da São Cristóvão Que faz o Braz Aí ó 6,920 Bom pessoal, vamos saindo aqui de Divinópolis Quem quiser ver o caminho aí da rodoviária até aqui no Trevo Só clicar no link aí acima na viagem de Divinópolis para Oliveira Estamos no horário aí de 6 horas e bora lá Isso Jundia e Net É É O 1620 é do setor de Lavras, então é muito difícil de vê-lo por aqui Só quando tem que realizar algum tipo de manutenção Essa linha Divinópolis Lavras possui apenas dois horários por dia O valor da passagem gira em torno de 74,90 para 3 horas e 20 de viagem No seu início, quando pertencia a Útil Era um G6 Paradiso 1200 No chassi Scania K310 Depois de um acidente, a aviação Edilson fez a restauração e reencarroçou o Mascarello Roma 350 Que depois passou para a Lagoense e atualmente faz parte da São Cristóvão Que roda na linha Lavras São João del Rey Mas praticamente já até rodou nas linhas interestaduais Ele possui 46 poltronas sem apoio É até confortável Melhor ar-condicionado não ar E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O pessoal tem um semi escondido ali O pessoal tem um semi escondido ali Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 E aí pessoal, a garajinha das garajas do Sol aí. Você, filho? Você aí? Vai. Deparou o primeiro? Tchau. 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 É isso aí pessoal. Na próxima viagem, vamos embarcar rumo a Uberaba 1000 G7 da Gontige. Se liga nesse som. Se inscreva, deixe seu like e ajude o canal a realizar mais viagens apoiando qualquer valor pelo Pix. Um abraço e até a próxima.